Ai, mais um dia sendo uma capivara, só que uma capivara em cima de uma árvore Pois é, meus amigos, vocês nunca viram isso Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, eu estou aqui no murder, gente, de capivara Olha só esse skin, gente, que estranha Mas tá bonito ao mesmo tempo, tá bonito? Não, tá fofo, né? Tá fofo e... Ok, vamos lá, gente! Vamos lá, eu sou inocente, eu escutei algumas facadas Acho que é aqui no meio, gente, ou eu tô louca, ou foi lá na piscina, né? Olha, eu tô... Eu não sei vocês... É, foi aqui no meio, ó Eu não sei vocês, mas eu tô ignorando totalmente a existência dessas moedas Ah, não! Ok, galera, tá bom, guys, bora lá, família? Bora lá, bora lá, porque eu sou uma capivora aqui Capivora? Capivara aqui Gente, capivara em inglês é tão engraçado, capibara Eu não sei se é assim a pronúncia, mas capibara, capivara, gente, capibara Ok, galera, vamos lá Eu não sou nada, eu não sou morda, eu não sou xerife Mas eu vou pegar a gama, eu tô sentindo... E pelo meu deus, né? Quem vai ter coragem de matar uma capivara? Você teria coragem de matar uma capivara assim? Com animação bolhoso? Por favor, né? Por favor, né, gente? Se você diz que sim, você é um monstro, tá bom? Por favor, não faça... Não mate uma capivara inocente É um animal, tá? Um animal como qualquer outro E matanças, matanças Ô, Maga... Eu acho que eu vi Danilo Eu acho que eu vi Danilo ali, mas eu acho que eu tô louca Ela ao mesmo tempo, porque eu acho que eu vi, gente Eu acho que eu vi aquela camisa azul da Vandinha, mano Parece muita Vandinha Danilo, eu acho que tá incorporando a Vandinha aos poucos Que vocês veem, né, gente? A face dele Tá todo revoltado, né? Todo brabo, todo triste Olha ali, agora a camisa da Vandinha Gente, ele tá querendo virar a Vandinha aos poucos Ele está vandinhando Não tem o Coringã? Você está vandinhando, ok? Ó, eu não sei quem é xerife Eu não sei se o Mordeja matou o xer... Shriggers Xerifers Oh, Maga Ah, Gun! Meu Deus, peguei a Gun Peguei a Gun Agora ninguém me para Ninguém me para Ai, meu Deus Ele sabe que eu peguei a Gun agora Ele sabe que tem alguém com a Gun O carro do ovo, gente O carro do ovo Ai, quase que eu arraso Sai aqui, Danilovers Sai aqui, Danilovers Sai aqui, Danilovers Gente, pera aí que eu vou... Ó, caraca, ele equipou o Ghost, mano Socorro Nossa, gente, ele é tão noob Até com Ghost, mano Ó, um, dois, três e... Ah, eu odeio pular quando eu atiro, gente Sai tudo errado Mano, o tiro... A facada quase foi em mim Ai, tirinho na mão, gente GG Caraca, a Mimir Galera, galera Muitas emoções Emoções aqui, tá bom Eu peguei aqui a Gun E eu fui direto me esconder na televisão Porque o Murder O Murder tá por aqui, gente E eu acho que é um garoto Não, é aquela garota? Eu não vi direito, gente Eu não vi direito, meu Deus do céu Não sei, não sei Não sei quem é Não sei quem é Não sei quem foi Que matou Eu tô perdida nesse jogo Nesse game Nesse... Oh, my God Oh, my God Oh, my God Quase que foi meu tiro, mano Meu lacre, meu Deus do céu Vem cá, garoto Você tá... Você tá... Ah, não Ok, galera Eu sou o Murder aqui Vamos lá Que... Eu tô vendo Que daqui vai vir um lacre, tá? Aqui vai vir um lacre Vou ganhar essa partida E, ó, a gente vai matar logo Aquelas duas pessoinhas ali Nossa, parece que eles... Eles sabem, né? Jesus Cristo Ó, morre você também Aí aqui eu já equipo o Ghost Ah, eu já vou matar aquela pessoa em FK ali Matei... Eu não matei o xerife até agora Meu Deus do céu Até agora 10 segundos de partida Beleza, beleza Agora eu vou desequipar aqui, né? A faca, né? Por que eu tô sem efeito, gente? Ó, o corpinho não vai com... Caraca, eu já ganhei, gente? Que flop! Os corpinhos não tão com efeito de fogo, mano Sou o xerife aqui, galera E quando eu mato, né? Alguém, tipo... Quando eu ganho Aparece lá a minha fotinha Só que eu não consegui filmar, gente Mas fica muito engraçado Ok, vamos lá Que eu vou dar um tirão na cabeça do morder Um tirão Ele... Nossa, ele nem vai ir Nem imagina por isso O lacre vai ser tão grande, gente Eu tô até... Sou vidente, tá bom? Sou vidente... Ó, ó... Ó, ó, morder Ó, morder Ó, morder Ó, morder Ó, morder Ó, morder Vem, garoto Vem, garoto Se você é morder de verdade Vem cá Se você é corajoso Vem, garoto Vem Ó, eu vou... Vou sair daqui, né? Vou pegar aqui essas bolinhas, gente Que eu tô precisando, né? Porque eu preciso acabar esse evento Esse evento logo, né? Porque eu não aguento mais Ok Ó, mais uma bolinha aqui Como vocês estão, gente? Nesse evento aqui Nesse evento ensolarado aqui no morder, né? Nunca teve Evento de Natal... Natal, não De Summer De verão, gente Nunca teve Inclusive, não teve também de Pásco Mas tá tendo, né? Teve esse ano Acho que Niki, ele está querendo voltar com tudo no jogo, né? Tomara que ele mude algumas coisas assim do lobby e tal Alguns efeitos novos, poderes Seria legal, né? Seria legal Ai, meu Deus Calma, 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 calma Vem cá, garotinho Vem cá, garotinho Vem cá me matar Você não quer? Não, menino Você não quer? Gente, eu vou dar a volta Quer ver? Vou dar a volta e vai ser a melhor opção É a melhor opção E vai ser... Isso é incrível, meu lacre, ó Vem pra cá Pegando as bolinhas, é claro E eu vou dar de cara com ele Quer ver? Eu vou dar de cara com o Eiro Com o Eiro, meu Deus Com ele, ó, ó, ó Calma, aqui ainda não Mas aqui será... Não Mas aqui fora eu vou Aqui fora eu vou E tem que ser um tiro certeiro, mano Acho que ele entrou, gente Aqui na entrada vermelha Que nada, ele está ali, mano Ele quer me seguir Ô, Magá Ô, Magá Calma, calma, calma Ô, meu Deus Ele nem estava andando em linha reta Que lacre, gente Que debe Nossa Arrasei, mano Arrasei Aqui, ó, gente Aqui, ó Aqui é minha fotinha, ó Só aparece o meu focinho, mano Ok, galera Essa skin está me dando muita sorte Porque eu sou xerife de novo Então vamos lá, vamos lá E, gente Eu queria muito expressar A minha felicidade Que eu estou, né Porque Além da gente ter conseguido 100k Finalmente tem a atualização do Murder Eu estou muito feliz Com essa atualização, gente Estou muito feliz Toma esses brinquedos Do... Desses eventos, sabe O meu favorito É essa bolinha de neve aqui, mano Porque, mano Você tem como tacar A bolinha de neve no povo Na galera Inclusive, bora trollar o Murder, gente Eu não sei quem é Murder Eu estou fazendo aqui um monte de palhaçada Mas eu não sei quem é Murder A faca é a plasma Meu Deus, eu acho que é Danilo Que ele estava usando a plasma Vamos tacar a bolinha de neve nele Agora tacar a bolinha de neve nele Oi, Danilo Olha, quando ele menos imaginar Menos pensar Eu vou dar um tiro nele Ai, meu Deus Quem será que é o xerife, mano? Danilo, quem é o xerife? Eu acho que eu vou escrever isso no chat Danilo, quem é o xerife, Danilo? Você sabe quem é? Não sei Eu acho que ele vai entrar aqui no cinema, mano Eu estou sentindo que ele vai entrar aqui no cinema Mas como eu sou apenas uma capivara indefesa Dançando e dançando, né, galera? Referências Quem pegou, pegou Quem não pegou Vai lá assistir o vídeo, né? Ok Cadê, garoto? Apareça! Apareça! Você não quer ganhar, não? Venha ganhar! Só falta uma inocente que está aqui no cinema Eu sou inocente aqui no cinema, gente Então... Oh, meu Deus Ele está pegando moeda ali Com o go... Garoto, sai! Oxi! Ele me bugando ali, cara! Oxi! Aí, morreu, ó Calma Tem um monte de coisa aqui no meu inventário, gente Meu Deus do céu Está muito não clean isso aqui Ó Oh, my God Agora ele sabe que eu sou xerife Meu Deus Ok Meu Deus As partículas aqui das... Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ô, meu Deus Tomara que ele suba a escada, gente Eu quero que ele suba a escada Eita! Eita! Uou! Não! Eu errei Calma, ó Vai ser lindo, vai ser lindo Não está sendo nada lindo esses tiros saindo tudo errado Está indo tão feio, gente Ele tem... Ele tem moch? Ai, meu Deus Vai acabar o tempo, gente Não vai ter se matado ainda Jesus, Jesus, Jesus Ai, cadê? Caraca, gente Que complication Não, gente Não Eu estou no bando demais Esses vídeos Eu estou no bando demais Meu Deus Não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Cara, eu ando rebalando a bunda E fica muito engraçado Olha aqui, meu bumbum Ó Jesus, gente Fica muito engraçado Ok, eu sou inocente Eu não sei que... Aquele garoto ali apareceu Tipo um jump scare, sabe Tipo um jump scare assim Opa, mas voltei Voltei Deu susto, mas voltei Entenderam, né Tem duas pessoas iguais aqui Caraca, vocês viram ali Aquele garoto Com a camisa Thrasher Oh my gosh Ele é tão sad boy, gente Ele é tão emo E tem o outro lá Que está com a roupinha toda preta E tem Danilo, né Caraca, o Danilo entrou no banheiro das mulheres Oh my gosh Ele morreu Caraca, ele morreu tão feio, mano Caraca, parece que ele está num filme de terror Garoto, não sou eu, tá Ele me viu ali perto do corpinho Será que ele achou que eu sou murder? Ou ele é murder e matou Danilo Ou Danilo deu reset? Hum, fica aí a pergunta, né Fica aí a pergunta Vai que ele é só... Ele só deu reset Vai que não tem murder nessa partida Vai que o murder se converteu, né Foi pra igreja E não quer mais saber dessas coisas, né Tem várias possibilidades Eu tô falando aqui Eu tô farmando as bolinhas enquanto isso, né, gente Meu Deus do céu Vamos lá Porque eu quero ver as intrigas Eu quero ver as tre... Meu Deus, outro corpinho aqui, gente Eu acho que é aquele garoto mesmo, viu E não tem gun? Será que não, gente? Não tem gun? Caraca, eu quero gun Eu quero discórdia Eu quero matar as pessoas Não sei, gente Eu não sei onde tá Não sei onde tá o murder O murder Acho que é ele Meu Deus do céu Meu Deus do céu É o loirinho É o loirinho O chapéu amarelo Eu não sei se ele é loiro Eu acho que eu só confundi com a cor do chapéu Eu acho que ele nem cabelo tem Eu esculachando o garoto Meu Deus do céu Tá, peguei a gun Peguei a gun Ó, baga Peguei a gun É aquele garoto, mano É aquele garoto, com certeza Mano, como que eu Véi, esse unghi tem muito hitbox Jesus amado Credo Gente, é o seguinte É o seguinte Eu peguei a gun Em algum corpo Meu Deus do céu O garoto ali Era o murder Ele não queria matar ninguém Ai, gente Que partida flop Ai, não Debsão Que lacre foi esse? Mas, bom, gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Já deixa o like Se inscreve no canal E torne-se membro Um grande beijão E fui Tchau 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 Tchau.